Eu sou Célia Chacriabá, também participante, representante da nossa jornada Sangue Indígena Nenhum Agotamais, pela articulação dos povos indígenas do Brasil. Nós chegamos ao nosso oitavo país aqui na Bélgica. Foi um momento muito importante também, porque aqui é onde está a concentração também do Parlamento Europeu, fortemente discutido. E aqui também que decide muita incidência política sobre a vida dos povos indígenas, que impacta diretamente a vida dos nossos povos indígenas. Hoje pela manhã nós tomamos um café coletivamente, porque tem sido muito importante também esse momento coletivo de alimentar junto, conversar junto. E daqui nós partimos também, em uma agenda pela manhã, para o Parlamento Belgo, onde foi muito importante também encontrar vários deputados que também estão aliados à causa indígena, mas ali passando principalmente, fortemente, a nossa mensagem. Porque uma coisa é ele escutar sobre os povos indígenas, a outra coisa é ele ouvir os povos indígenas falando sobre nós mesmos. E depois nós retornamos também e viemos para nosso almoço coletivo também, porque é nesse momento também que a gente vai pensando qual vai ser o fluxo da agenda. Almoçamos rapidamente e depois seguimos em dois grupos diferentes. Nós que fomos dialogar com a reunião do CGE, que é um grupo dos empresários que não nos tinham recebido em Berlim e que na oportunidade fizeram o convite porque queriam ouvir os povos indígenas para pensar como que essa relação com as empresas impacta direto a vida dos povos indígenas, uma vez que a gente sabe que as empresas precisam se responsabilizar também com as mudanças climáticas e se responsabilizar principalmente porque quando aumenta a demanda dos produtos, aumenta também a demanda por área de desmatamento. E ao mesmo tempo tinha outras pessoas também que foi para o Parlamento Europeu do Serviço Externo também, como representante da Comissão de Direitos Humanos, que também teve a oportunidade de dar esse recargo. Foi muito importante também porque nós estamos fazendo um momento de agenda paralela porque nossos esforços continuam sendo para vocalizar ao máximo esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é um momento de genocídio legislado, o etnocídio que é tentar matar o nosso modo de vida, a nossa identidade e principalmente do ecocídio que precisa ser reconhecido como crime contra a humanidade. E depois dali nós reunimos de novo, coletivamente, nossa delegação Jornada Sangue Indígena e fomos para um momento mais social, de interação também com ativistas aqui da Bélgica, com pessoas que estão na universidade, com pessoas que estão morando aqui por muito tempo na Bélgica. Todo esse momento para pensar qual é a nossa potência e o que nos une nesse momento da história. Eles vão, Guajajara, fez um momento de muita emoção mesmo, porque é o parente dele que foi assassinado e como que nós, povos indígenas, no momento que nós estamos denunciando, o genocídio segue um curso no Brasil. Então é um momento muito grave e que nós, povos indígenas, não vamos nos calar porque se for para morrer, que seja porque nós estamos falando e não porque permanecemos em silêncio. Que a voz de Paulino não vai ser calada porque ela vai ser semente nos nossos corpos da Jornada, nos corpos das lideranças indígenas que estão aqui, porque nós estamos aqui não representando exatamente as oito lideranças e as cinco regiões do Brasil. Nós estamos levantando uma aldeia dos ancestrais que foram mortos e foram impedidos de continuar com a vida e foram interrompidos do direito de viver.